Como encontrar o melhor imóvel pra morar? Como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais pelo melhor custo-benefício? Como decorar sua empresa ou residência sem fugir do orçamento? A resposta de todas essas perguntas você encontra no programa Cidade Show Imóveis, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na Record News. Oferecimento, Rossi Materiais Elétricos, JKL Terraplanagem, Cotobuque Colchões, Valecom Materiais Elétricos, Muito bem, amigos, a partir de agora, aqui na Record News, mais um programa Cidade Show Imóveis. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, sempre às 12 horas, as melhores oportunidades para que você possa fechar o melhor negócio da sua vida, comprando seu imóvel, investindo, vendendo, tendo oportunidades de conhecer e saber um pouco mais sobre o setor a nível estadual. Lembrando que o programa Cidade Show é transmitido pela Record News para todo o estado de Santa Catarina. Eu já agradeço a você que está em casa, ligado conosco a partir de agora, pois estaremos fazendo um bate-papo com o senhor Andrei Otávio, que é diretor da Premium Imóveis. Cidade Show! De que é feita uma grande cidade? De aço, cimento e asfalto? É muito mais do que isso. É preciso, antes de tudo, uma grande história, um povo forte, maior do que qualquer desafio, e uma prefeitura que cumpre a sua obrigação e coloca a sua gente em primeiro lugar. É aquela em que as crianças têm uma educação melhor, a saúde tem mais qualidade, as famílias têm um teto, e todo o cidadão tem mais oportunidades de emprego e mais orgulho. Uma grande cidade é grande até nas conquistas que tem pela frente. Ela é tão grande que mal cabe no coração da gente. Blumenau, a cidade com a melhor qualidade de vida de Santa Catarina. Prefeitura de Blumenau. Uma cidade como Blumenau, não tenho o que falar. Uma cidade pela sua qualidade, o padrão de vida, realmente grandes eventos que aqui acontecem, e o principal, o pessoal tem uma organização e um planejamento no setor. Então é importante que você fique ligado, porque o programa hoje, vamos falar um pouquinho sobre a Sinduscom, lá da cidade de Chapecó, onde no mês de novembro estaremos lá fazendo um super especial da construção civil de Chapecó. Muito bem, amigos de Chapecó e região, aliás, amigos de todo o estado de Santa Catarina, estou em Chapecó para fazer o convite a você para conhecer a GOB Materiais de Construção. Pessoal, venham todos na nossa loja, estamos com a equipe qualificada, pronta para ter um atendimento especial e bem agradável, familiar com vocês. Nossos preços estão imbatíveis nesse mês. Nós trabalhamos com as melhores marcas que tem de produtos no mercado. Isso faz com que seja um diferencial e a sua casa tenha um acabamento melhor. Na realidade, o que nós fazemos na nossa venda é você realizar o sonho do cliente, porque cada construção, ela se torna um sonho. Então, nós não vendemos produtos, vendemos sonhos. E nós também temos o cartão Fidelidade e Rede Construção União, temos também linha de financiamento, entre outras opções que você pode estar nos procurando na loja. GOB Materiais de Construção, vem pra cá! Então, amigo, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Você está no programa Cidade Show Imóveis, com transmissão aqui pela Record News. Mas antes de a gente apresentar um pouquinho sobre algumas empresas, construtoras, imobiliárias, empresas no setor da construção civil, eu gostaria de ter a palavra aqui do Andrei, que falasse um pouquinho sobre Blumenau, representando a comunidade, a cidade, o povo e também muitas outras imobiliárias e construtoras. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre Blumenau, o que representa esse município, tanto pra você, como para o Estado de Santa Catarina, e também falar um pouquinho sobre o setor da construção civil, tanto na construção como nas vendas. Obrigado a sua presença, seja bem-vindo ao programa Cidade Show Record News. Agradecemos ao Cidade Show, agradecemos ao Vilso de estar participando aqui, conhecendo as nossas instalações aqui em Blumenau. E, de uma certa forma, atravessamos um tempo onde foi peneirado o mercado. O mercado de Blumenau passou também por uma grande movimentação em 2014, 2015, e o mercado imobiliário começa a tomar um fôlego mais forte em 2016. Sempre a gente fala do aperfeiçoamento, do treinamento, pessoas buscando mais consciente do seu imóvel, buscando melhor a parceria com as construtoras, realmente com quem vai investir, com quem vai fazer. Esse é o grande negócio. Um exemplo aqui, aproveitando o Salão do Imóvel, que é um sucesso, uma oportunidade da comunidade estar presente, conhecer os projetos, os pré-lançamentos que as construtoras estarão lançando aqui na cidade. Blumenau teve grandes lançamentos, teve várias construtoras que fizeram lançamentos, usaram o Salão do Imóvel, e dentro disso acaba dividindo, acaba chamando um nicho de cliente mais aperfeiçoado, um cliente que é exigente como a terra, a nossa região fala. Pessoas um pouco mais exigentes, as pessoas mais planejadas, pessoas que realmente estão buscando algo diferente e planejando o seu futuro, o futuro próximo. E a época de comprar imóvel, de adquirir imóvel é agora. Está muito bom para o comprador. Eu vejo até porque existe esse elo, esse laço, vamos dizer assim, entre a construtora, o corretor de imóveis e o cliente que é você. Aliás, você está ligado aqui no programa Cidade Show Imóveis para conhecer, não é isso? Para conhecer os imóveis, as imobiliárias que você poderá sim dar... Porque aqui, as imobiliárias que a gente mostra, a gente pode ligar, é garantido que você vai fechar o melhor negócio. E o legal é que existe esse elo, essa parceria, até no mercado atual hoje, como o mercado atual está hoje um pouquinho, vamos dizer assim, retraído, vamos dizer assim. Existe essa parceria entre o construtor, a imobiliária, planejamento, planejamento de vendas. Como é que funciona aqui na cidade e na região? Bromelau, por ser uma cidade um pouco mais tradicional, um pouco mais provinciana, existem muitas imobiliárias que têm se aliançado com construtoras e incorporadoras, como a nossa também. Estamos aliançados com duas construtoras hoje de nome na cidade. Uma empresa tem mais de 42 anos na cidade, na região. Isso é importante hoje para o mercado, até para outros corretores que estão nos assistindo a nível estadual? A título de avaliação de mercado, é importante saber sempre com quem, quem é a construtora que você está comprando o seu imóvel, o seu primeiro imóvel, adquirindo o seu negócio, porque hoje o mercado não está para aventureiro, ele está para pessoas, está para empresas, está para imobiliárias consolidadas e também construtora. Cidade Show! Olá, sou da Prêmio Imóveis, aqui de Blumenau, Santa Catarina, e convido a você a conhecer um pouco mais dos nossos imóveis e um pouco mais dos nossos lançamentos, aqui em Blumenau e para a região. Temos o Vila Toscana Residência, lançamento aqui na região central, temos o Grand Park Residência Clube, na região da Vila Nova, aqui em Blumenau, e também o nosso prédio no centro da cidade de Blumenau, que é o Tarumã Office, um edifício corporativo e comercial no centro, próximo ao Shopping Noir Market. Estamos convidando você a conhecer os nossos empreendimentos. E hoje eu estou aqui na HS Arquitetos, para falar um pouquinho com o palco, Paulo, e juntamente com o senhor Rolf, que vão explicar um pouquinho sobre os mais de 40 anos de experiência. No início, a HS era contratada unicamente para fazer fachadas, mas logo em seguida a gente conseguiu vender para o industrial alguma coisa a mais do que só fazer fachada. Então, a gente começou a fazer, se responsabilizar por todos os projetos, pelo projeto arquitetônico, pela coordenação dos projetos e todos os projetos. Participar de um projeto industrial é sempre um desafio de muita responsabilidade, mas também nos dá muita satisfação. Aqui na HS Arquitetos, desde pequenos, médios e projetos de grande porte, é sempre um grande desafio, mas aquela satisfação de poder enxergar uma camiseta sendo produzida, ou um chocolate sendo produzido, ou até mesmo um automóvel. Então, você, ao final desse processo, quando você vê um produto pronto, um consumidor, um empresário feliz com a sua fábrica rodando, e você que participou do começo da implantação da ideia, da concepção do projeto, da escolha do terreno, da fiscalização, da execução das obras, é muito gratificante. HS Arquitetos, vem pra cá! A Mansk é pioneira no segmento de escadas pré-fabricadas. Atua no segmento há 30 anos e, ao longo desse tempo, desenvolveu diversos modelos de escadas e projetos diferenciados. Atende construtoras, arquitetos e clientes diretos. Visite o site ou Facebook e faça o seu orçamento, escadasmansk.com.br. No Hotel Souza, em Itajaí, você encontra ótimas acomodações. Quartos com ar-condicionado, internet e TV a cabo e um maravilhoso café da manhã. Dispomos ainda de estacionamento próprio. O Hotel Souza fica bem pertinho do Beto Carreiro, do Porto de Itajaí e das mais belas praias de Itajaí e região. Conforto e qualidade com preços acessíveis, você encontra no Hotel Souza. Faça já sua reserva pelo fone 47-3348-3693. Se tem tradição, tem que ser gastalde. Você tem qualidade e só pode ser gastalde. Móveis de primeira, com certeza, é gastalde. É bom e barato, então é gastalde. As melhores marcas você vai encontrar. Móveis gastalde com preço popular. É da nossa terra, é sensacional. Tem que ser gastalde, não há nada igual. É da nossa terra, é sensacional. Móveis gastalde, não há nada igual. Móveis gastalde, vem pra cá. A R2 Engenharia e Construção surgiu com a missão de se tornar referência no setor de construção civil em Santa Catarina. Atua com o desenvolvimento de projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e industriais. Realizamos regularizações de obra. Desenvolvemos também projetos complementares como hidrossanitários, elétricos, estruturais e preventivo contra incêndio. Trabalhamos com execução de obras e reformas residenciais, comerciais e industriais de diversas complexidades. Assessorando os clientes em todos os processos e etapas da obra. Garantindo total compromisso com a qualidade, prazo, custo e segurança do trabalho. Possuímos uma equipe de mão de obra especializada com atendimento específico para indústrias, escritórios e lojas em shopping centers. Executamos projetos e obras especiais em containers. Tudo com fiscalização e acompanhamento dos técnicos e engenheiros qualificados. Comilão Lanche, gente, uma delícia aqui na cidade de Balneário Camboriú. O pessoal realmente faz a diferença pela qualidade e o sabor. Mas a Dona Lúcia está aqui do meu lado, que vai fazer o convite pra você saborear o verdadeiro lanche. Venham conhecer. E aproveitar os nossos lanches. Que é uma delícia, né Dona Lúcia? Delícia. Temos aipim, polenta, batata, petiscos, lanches, x-salada, x-comilão, x-bacon. É uma delícia. Delícia. E é um diferencial comer aqui no Comilão Lanche. Por quê? Com certeza, os nossos produtos é um hambúrguer caseiro, feito aqui mesmo por nós. E faz todo o diferencial. É bem gostoso. Comilão Lanches, aqui na cidade de... Balneário Camboriú. Aproveite. Vem pra cá. A Correia Materiais Elétricos está há 18 anos no mercado. Tem técnicos e engenheiros que estão à disposição de vocês, construtor, de vocês empresários, para que vocês possam nos receber e nós mostrar através de estudos, através de projetos de eficiência energética, o que é mais importante para vocês. Venha nos visitar e conheça um pouco mais da Correia Materiais Elétricos. Cidade Show. E o que a gente poderia falar do mercado imobiliário, dos empreendimentos aqui em Blumenau? A gente é suspeito em falar, mas Blumenau tem sido referência não somente no Estado, mas até fora da nação, no Brasil. Blumenau é uma referência em qualidade, até porque o povo daqui é um povo mais exigente, um povo que estuda um pouco mais essa questão de acabamento, localização e tal. Então, esse aprimoramento das imobiliárias, das construtoras, tem a cada dia crescendo e sendo mais exigido, mais avaliado. Então, para nós é um desafio, mas de outra maneira é uma satisfação, porque um cliente que nos adquire um imóvel na nossa imobiliária ou na nossa região, ele é um cliente que vai nos aliançar, vai ficar conosco por muito tempo. Bom, Andrei, eu sei que você é um empresário no setor, um conhecedor, vamos dizer assim, no setor de imóveis, tem uma afinidade com os construtores, com as imobiliárias. E para a tua comunidade que está nos assistindo hoje em Blumenau, claro, a você de todo o Estado, a gente agradece o carinho, também, por que não, falar para as pessoas de todo o Estado que estão nos assistindo que teriam interesse de vir morar, investir ou comprar seu imóvel aqui em Blumenau. Mas, principalmente, a comunidade de Blumenau, realmente é uma cidade de oportunidade, vale a pena investir, é uma cidade que, realmente, você investe no seu imóvel e o seu retorno é quase, vamos dizer assim, imediato? Em termos de retorno, é uma cidade que tem, como eu havia falado, está crescendo muito. Em 2016, houve um crescimento e começa a ter um crescimento contínuo em termos de valorização do imóvel. Mas, falando de Blumenau como qualidade de vida, foi uma das cidades, ganhou o título de uma das cidades do Brasil de melhor viver, a cidade com maior qualidade de vida, na parte de segurança, na parte, também, de saúde. Então, muitas pessoas, a gente tem atendido paulistas, cariocas, muitas pessoas de fora, vindo morar em Blumenau, buscando a qualidade de vida. E nós estamos aqui, praticamente, 50 quilômetros do mar. Então, ele consegue ter uma qualidade de vida, onde criar seus filhos, num bom colégio, uma boa infraestrutura e também próximo ao grande centro litorâneo da nossa região, aqui de Santa Catarina. Então, as pessoas têm buscado Blumenau por isso. A gente tem visto a cada dia, a cada mês que a gente atende vários clientes aqui em Blumenau, que estão vindo de fora, de outros estados, vindo morar em Blumenau, devido à qualidade de vida e à segurança da cidade. Não só em Blumenau, mas para todas as cidades do estado e sul do Brasil. Vale a pena hoje? É um caminho certo para as pessoas investirem quando adquirem o seu imóvel na planta? Investir na planta sempre é interessante, mas, volto a falar, com quem? Não é só a questão... O que as pessoas têm que procurar antes de fazer esse tipo de investimento? Eu acredito que uma boa pesquisa de mercado com quem é a construtora que você está comprando, quem é a corretora ou a imobiliária que você está comprando, qual é o histórico que essa empresa deixou na cidade, quantos prédios ou edifícios já entregou, e perguntar para as pessoas que moraram ou que moram no empreendimento desse. É muito importante isso, para saber a consolidação. Até porque o mercado hoje, ele peneirou muitas empresas, ele setorizou muitos, classificou muitos imóveis. Então, vale a pena fazer uma pesquisa um pouco maior. Com quem? Quem é a empresa que eu estou comprando, quem é a construtora que eu estou adquirindo, quem é a imobiliária que eu estou negociando. Isso é muito importante. Aí ele tem que ter uma confiança no corretor dele também. Confiança no corretor e na empresa. Sempre investiga a empresa, investiga o corretor, claro, que você está negociando, e principalmente a construtora. Porque hoje, como teve esse balançar no mercado aí, e hoje ficou muita gente para trás. Então, é muito importante saber com quem. Tá legal, mas comprar é certo. Comprar imóvel na planta, sempre você tem um ganho. Para quem não tem pressa de mudança, de repente esperar dois ou três ou quatro anos, vale a pena ainda. O nosso estado, principalmente, eu posso falar da nossa cidade de Blumenau, vai ter uma valorização muito grande. Nós estamos esperando uma valorização muito grande no ano de 2017. Então, o mercado é agora. A hora de comprar imóveis é agora. Então, você que está pensando em comprar ano que vem, não espere ano que vem. Começa a buscar em 2016 ainda, que você vai fazer um excelente negócio. Daí uma dica para você comprar o imóvel próximo à sua casa, em qualquer cidade de Santa Catarina e sul do Brasil. E também, por que não, aqui em Blumenau. Falamos, então, com o Andrei Otávio, que eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Quero agradecer também a todos que estão nesse programa, nos assistindo, agradecer ao Vilso. Muito obrigado pela visita aqui em Blumenau. Sejam sempre bem-vindos aí na Prêmio Imóveis. Muito bem. Muito bem, Andrei. A gente agradece o carinho, a atenção, e a gente segue o programa. E você, claro, você é nosso convidado a ficar ligado sempre aqui na Record News, programa Cidade Show Imóveis, de segunda a sexta-feira, sempre às 12 horas. Confira o que preparamos para você. Cidade Show! Se tem tradição, tem que ser Gastaldi. Você tem qualidade e só pode ser Gastaldi. Móveis de primeira, com certeza, é Gastaldi. É bom e barato, então é Gastaldi. As melhores marcas você vai encontrar. Móveis, Gastaldi, com preço popular. É da nossa terra, é sensacional. Tem que ser Gastaldi, não há nada igual. É da nossa terra, é sensacional. Móveis, Gastaldi, não há nada igual. Móveis, Gastaldi, vem pra cá. Móveis, Gastaldi, vem pra cá. E hoje eu estou aqui na HS Arquitetos pra falar um pouquinho com o Paulo e juntamente com o senhor Rolf, que vão explicar um pouquinho sobre os mais de 40 anos de experiência. No início, a HS era contratada unicamente para fazer fachadas. Mas, logo em seguida, a gente conseguiu vender para o industrial alguma coisa a mais do que só fazer fachadas. Então, a gente começou a fazer, se responsabilizar por todos os projetos, pelo projeto arquitetônico, pela coordenação dos projetos e todos os projetos. Participar de um projeto industrial é sempre um desafio de muita responsabilidade, mas também nos dá muita satisfação. Aqui na HS Arquitetos, desde pequenos, médios e projetos de grande porte, é sempre um grande desafio, mas aquela satisfação de poder enxergar uma camiseta sendo produzida ou um chocolate sendo produzido ou até mesmo um automóvel. Então, você, ao final desse processo, quando você vê um produto pronto, um consumidor, um empresário feliz com a sua fábrica rodando e você, que participou do começo da implantação da ideia, da concepção do projeto, da escolha do terreno, da fiscalização, da execução das obras, é muito gratificante. HS Arquitetos, vem para cá! A Mansc é pioneira no segmento de escadas pré-fabricadas. Atua no segmento há 30 anos e, ao longo desse tempo, desenvolveu diversos modelos de escadas e projetos diferenciados. Atende construtoras, arquitetos e clientes diretos. Visite o site ou Facebook e faça o seu orçamento. escadasmansc.com.br A GPS Cal, assessoria e projetos, há mais de 20 anos, presta serviços de engenharia para o mercado brasileiro e internacional com foco no setor industrial. Desenvolve soluções integradas e lidera um grupo multidisciplinar que presta suporte junto ao cliente desde a viabilidade do empreendimento até a sua operacionalização. Trata-se de mais de 150 profissionais com vasta vivência em diversos setores industriais. Conta com um sistema próprio para a gestão de informação, possibilitando a completa rasterabilidade e controle das informações e do histórico do desenvolvimento. É vanguarda em seu setor no controle de qualidade, sistema de gestão, compatibilizações e modelagem virtual BIM. Participamos ativamente dos negócios de nossos clientes, já tendo desenvolvido mais de 3 milhões de metros quadrados de projetos efetivamente implantados. Olá, pessoal. Somos da Lisenberg Arquitetura e Design de Blumenau. Atuamos há 15 anos no mercado em projetos de arquitetura de interiores, e gerenciamento de obras. Trabalhamos também com projetos arquitetônicos, sempre tudo com caráter de bastante exclusividade para os nossos clientes. Conheça mais sobre o nosso trabalho através das redes sociais e também do nosso site. Cidade Show. E dando sequência aqui no programa Cidade Show, agora nós estamos aqui em Chapecó. A gente veio conhecer a cidade de Chapecó para falar um pouquinho sobre essa cidade. Uma cidade que é referência no Oeste Catarinense e também, por que não, referência no Sul do país. Uma das principais cidades de Santa Catarina. Uma importante cidade para Santa Catarina. Eu estou aqui com o presidente Jean Carlo, que é presidente do Sindicato da Construção Civil, que é a Sinduscom. E é importante você entender e conhecer um pouquinho mais. Claro, a você que mora aqui em Chapecó, a você que mora na região Chaxim, Chancherê, toda a região. E a você que mora em todo o estado de Santa Catarina. Eu gostaria que você conhecesse um pouquinho mais sobre a cidade de Chapecó. Que é uma cidade diferenciada, Jean. Uma cidade inovadora, uma cidade que não para de crescer, uma cidade que não tem medo do desenvolvimento. Seria isso? Seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença aqui em nosso programa. Obrigado, Wilson. Boa tarde, ouvintes. Realmente, Chapecó tem se notabilizado, não só no estado de Santa Catarina, mas no Brasil inteiro, pelo seu desenvolvimento. E isso não é de graça. Nós temos uma economia muito pujante, que inicialmente começou com a agroindústria e hoje diversificou bastante. Então, nós temos visto a nossa cidade ser notícia pelo país afora, em todos os veículos de comunicação. Olha só, então, você já sabe, estamos falando aqui da Sinduscom, da cidade de Chapecó. Eu quero mandar um recado e um convite a todos os demais presidentes da Sinduscom, do estado de Santa Catarina, aos prefeitos que aqui estão nos assistindo, entidades de classes, ACI, CDLs, que levem o programa Cidade Show Imóveis para a sua cidade. E vamos, sim, poder apresentar aqui, para todo o estado de Santa Catarina, um pouquinho sobre o seu município. Você já sabe, a sua cidade é destaque aqui no programa Cidade Show Imóveis. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância do sindicato com a comunidade e com a cidade. Certo. Realmente, Chapecó, como você bem colocou, se notabilizou pelo desenvolvimento do agronegócio. A Rebó, que vieram as outras indústrias, metal, mecânico, plástico, e a construção civil veio para dar suporte a todo esse desenvolvimento. Há 30 anos, o Sinduscom surgiu, comemoramos os 30 anos no próximo ano, congregando as empresas que atuam nesse setor, sejam as incorporadoras de imóveis ou empresas de construção civil, para realmente consolidar esse crescimento e trazer conforto, segurança, durabilidade para os imóveis, para as construções do nosso município. É importante hoje, claro que existe uma diretoria que é bem atuante, uma diretoria que é importante. Muitos membros da diretoria são construtores, são empresários. E acho que isso representa uma importância muito grande para que realmente o sindicato possa contribuir também com o crescimento da cidade. Exatamente. O objetivo é esse, é que as empresas que trabalham no segmento trabalhem com cooperação, desenvolvam novos produtos, enfim, fiquem a tons com aquilo que vem acontecendo de tecnologia, de conhecimento, que possa levar maior segurança, maior conforto a quem adquire imóveis. Muito bem, amigos de Chapecó e região, aliás, amigos de todo o estado de Santa Catarina, estou em Chapecó para fazer o convite a você para conhecer a GOB Materiais de Construção. Pessoal, venham todos na nossa loja, estamos com a equipe qualificada, pronta para ter um atendimento especial e bem agradável, familiar com vocês. Nossos preços estão imbatíveis nesse mês. Nós trabalhamos com as melhores marcas que tem de produtos no mercado. Isso faz com que seja um diferencial e a sua casa tenha um acabamento melhor. Na realidade, o que nós fazemos na nossa venda é você realizar o sonho do cliente, porque cada construção ela se torna um sonho. Então, nós não vendemos produtos, vendemos sonhos. Nós também temos o cartão Fidelidade e Rede Construção, temos também linha de financiamento, entre outras opções que você pode estar nos procurando na loja. GOB Materiais e Construção, vem pra cá! Muito bem, tomando um chimarrãozinho aqui em Chapecó, a gente vai encerrando mais um programa, agradecendo a Deus, agradecendo a você, a sua família, a você que está ligado conosco. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, às 12 horas, aqui na Record News, pra todo o estado de Santa Catarina, o nosso, o seu programa, Cidade Show Imóveis. Lembrando que ele foi feito e é preparado pra você comprar seu imóvel, trocar o seu imóvel, comprar sua casa, realizar o sonho da sua vida. Tudo isso você vai poder conhecer, porque aqui nós vamos mostrar diversidades em construtoras, imobiliárias e outros setores também. Então, você já sabe, o programa Cidade Show Imóveis. Lembrando que em novembro e dezembro, gente, nós vamos mostrar muito sobre Chapecó e região. E você tem que ficar ligado, hein? de segunda a sexta-feira, às 12 horas. Vai ser um sucesso, presidente Jean, mais um programa. E eu quero agradecer, então, mais uma vez a sua presença. Com certeza será um sucesso. Obrigado, Wilson, pela oportunidade, a Record News, por divulgar um pouco das ações e da história do Sinduscom. E, principalmente, por divulgar o nosso município, que no ano de 2017 completará 100 anos. E nós gostaríamos de também marcar essa festa. Convidar a todos que acompanham o programa e que ficaram inquietos para conhecer a nossa cidade, que venham, que venham conhecer, que venham investir em Chapecó. Porque o imóvel, historicamente, sempre foi um bom investimento. E agora que a nossa economia dá sinais, que está retomando mais do que nunca. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos da diretoria do Sinduscom. A todos que estão mobilizados para a caravana, a nossa caravana que vai percorrer a cidade. E vamos poder mostrar um pouquinho mais sobre a cidade de Chapecó de um jeito diferente, do jeito que nunca foi mostrado ainda. Está legal? Você é nosso convidado, hein? Em novembro e dezembro, fique ligado, porque Chapecó vai ser destaque estadual através da Record News aqui no programa Cidade Show Imóveis, que é feito para você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Como encontrar o melhor imóvel para morar? Como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais pelo melhor custo-benefício? Como decorar sua empresa ou residência sem fugir do orçamento? A resposta de todas essas perguntas você encontra no programa Cidade Show Imóveis, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, aqui na Record News. Oferecimento Rossi Materiais Elétricos, JKL Terraplanagem, Cotobuque Colchões, Vale com materiais elétricos.